bora bora eu ainda a galera animada quase quatro anos morando em são paulo e nenhuma vez não falei com vocês sobre essa cidade cidadão cidadão oi gente tudo bom como vocês meu nome olga e sou russinha que estuda português já passou mais ou menos três e meia anos como eu mudei de moscou para o são paulo sim as pessoas às vezes ainda me perguntam nos comentários se eu ainda estou morando na rússia ou onde eu moro eu moro em são paulo cidade gigantesca cidade da garoa cidade que nunca dorme cidade onde tem tudo cidade que é quando eu cheguei eu tinha uma primeira impressão inesquecível porque a a tudo foi tão peculiar tão diferente tão impressionante tão grande e tão alto que eu fui passada eu lembro que eu fui passada de verdade e agora mesmo eu vou levar vocês para aqueles primeiros lugares primeiros espaços na cidade que eu vi quando eu cheguei aqui e vou dividir com vocês minha primeira impressão o que uma russa achou da cidade são paulo quando chegou pela cidade pela primeira vez você já tá pronto para sair por sair a peraí só antes de sair vou se inscrever no canal apoia esse vídeo com o like e fala nos comentários da qual cidade do brasil você é porque eu vi que eu tenho bastante seguidores de são paulo você mora em são paulo fala para mim sobre essa cidade ou se você já visitaram e tem alguma impressão sobre cidade também falta de nos comentários vamos bantar papo e comparar nossas impressões acho que agora podemos sair gente primeira vez quando eu saí do apartamento em são paulo para algum lugar isso era aquele lugar vocês conhecem essa rua vocês conhecem essa rua augusta bem pertinho para avenida paulista nem me pergunta porque eu cheguei aqui eu lembro que eu peguei táxi e cheguei na algumas dessas esquinas saí do carro e eu me choquei eu tô passada chocada porque hoje aqui agora está bem vazio vamos falar a verdade na dia quando eu cheguei nossa eu acho que era o dia mais lotadíssimo do ano e não augusta eu acho que naquele dia era um era um dos mais dias lotados da cidade na verdade aqui agora vocês já podem perceber que para alguém da rússia aqui é um novo universo chegando aqui eu recebi informação que eu estou indo para o centro de são paulo centro da cidade mas é claro que eu comparei automaticamente com o centro na rússia na minha cabeça mas vocês sabem as ruas do centro da rússia eles são um pouco maior e eu cheguei aqui e as ruas são não são gigantescas eu consigo ver as pessoas no outro lado da rua e como as ruas não é grandes e a quantidade de pessoas é gigantesco nossa eu nunca vi tanta gente tão perto e tão muita parecia na verdade alguma festa algum parada alguma coisa assim eu lembro que eu saí eu pensei Jesus amado eu nunca vi uma cidade tão grande na toda minha vida e agora eu vou parar aqui juntos com a quantidade de pessoas chegou a choque cultural com a diversidade das pessoas porque você sabe né que o brasil é um lugar muito diversificado tem tanta gente diferente de qualquer continente do mundo agora é claro que o são paulo é representação verdadeira da toda essa diversidade ou aqui dá pra sentar seu brasil é mistura de todo mundo do todo mundo agora são paulo é mistura em tudo porque é só as das todos estados pessoas com qualquer cor de pele qualquer tipo dos cabelos qualquer altura qualquer tudo qualquer roupa sim depois da rússia mesmo depois de moscou depois das cidades que eu vi antes da minha vida isso é aqui é muito diversidade isso foi um dos primeiros choques culturais também porque eu estava até me sentindo um pouco tímida porque eu percebi que eu estou olhando para algumas pessoas até demais porque eu não vi antes alguns cabelos parecia muito lindos pra mim muito diferente alguns tipos das como as pessoas se vestem algumas acessórios no eu não realmente nunca vi eu me senti que eu cheguei de não sei de algum ao qual lugar mas eu fui tipo a a a a por isso começar de augusta e um gigantesco choque cultural que é baixo da sua cabeça imediatamente não só a diversidade das tipos das pessoas mas vamos dizer diversidade de tudo porque aqui você pode encontrar alguma coisa da religião e até pode ser alguma coisa da safadeza eu sou safadão picantes algumas coisas picantes e no mesmo lugar tem a cultura isso é muito legal olha só qualquer coisa eu já falei sobre diversidade eu acho que esse vídeo é sobre diversidade cinema coisas para comer universidade depois eu descobri a vida natural de augusta eu descobri que existe aqui durante da noite e às vezes algumas coisas depois eu até visitei algumas festas aqui na noite mas sobre isso a gente vai ter outro vídeo não vamos falar aqui sobre isso eu realmente amo esse lugar porque aqui tudo sobre o brasil e juntos que você pode encontrar qualquer tipo de comida qualquer tipo de festa qualquer tipo dos brasileiros e qualquer tipo da mulher esses são estudantes porque agora durante o dia como tem várias universidades tem muitos estudantes estilosos mas na noite o contingente vai mudar pelo contrário depois no meu primeiro dia aqui em são paulo eu claramente fiquei com fome e percebi que na todas as esquinas literalmente da cidade tem uns tipos dos restaurantes que são parecidos entre si e cardata parecidos e eu perguntei as pessoas me explicaram que isso se chama boteco isso existe aqui no brasil é um fenômeno local e funciona assim assim e a gente pode aqui fazer várias coisas eu me surpreendi e não podia perder a oportunidade para provar vamos dizer a verdade não existe um fenômeno do boteco fora do brasil porque sim aqui esse tipo um restaurante mas não exatamente isso os restaurantes que existem no mundo por exemplo na europa eles são diferentes eles são todos tipo diferentes funcionam nos horários diferentes algumas servem só jantar outras só almoço alguma coisa assim eu não sei explicar mas isso é outra coisa boteco é coisa única aqui sempre tem essa atmosfera você entra e tem algumas frutas no outro lado tem onde eles vendem alguns vamos mostrar na entrada sempre tem esse lugarzinho que tipo caixa onde eles vendem cigarros, balos, chocolate, um monte de coisa na verdade você pode comprar aqui qualquer coisa especialmente paçoquita, paçoquita é maravilhosa algumas algumas cocaidinhas, algumas bolinhas, alguma coisa porque sempre existe essa lista das coisas que tem em qualquer boteco frutas, frutas é uma coisa clássica depois esses salgados, salgadinhas onde tem coxinha e várias diferentes coisas salada de frutas, pudim, alguns esses são atributos estandartes eles são sempre aqui no botequinho eu lembro que eu completamente fiquei chocada com os preços pros sucos aqui que eles são tão baratos e que eles são naturais tipo vocês provavelmente imaginam que não tem essa coisa na rússia e depois eu abri o cardápio do boteco naquele dia eu também peguei o suco já não lembro qual mas lembro que eu peguei tipo por esse preço eu aqui posso comprar sucos todos os dias, Jesus amado açaí com laranço é a melhor coisa do mundo mas o choque principal é claro que aconteceu quando eu abri o cardápio do restaurante porque as primeiras páginas é café da manhã e depois as páginas começam do almoço e depois tem páginas mais de jantar e depois tem páginas de bebidas alcohólicas depois tem páginas de coqueteis depois suco e depois eu no final era um livro tipo assim tamanho dos livros do Dostoevsky e eu estava almoçando mas de um lado as pessoas estavam tomando um café da manhã algo assim que acordou só agora de outro lado alguém já bebeu cervejinha outras pessoas estavam pedindo pedindo, pedindo, pedindo alguns salgadinhos com capirinha de outro lado mulher com criança estava pedindo suco algumas saladas de frutos e eu entendi que é esse lugar nunca dorme e Boteco representa o São Paulo muito bem qualquer hora do dia você pode chegar aqui e tem uma refeição completa e... por uns preços super justos tipo assim, isso não existe na Rússia e nunca vi isso antes do Brasil Boteco merece um vídeo completo separado, inteiro porque ainda tem um monte de coisa que eu não previ no Boteco quero provar, mostrar pra vocês a gente vai ver isso juntos e agora eu vou comer o meu prato preferido do Boteco frango à parmigiana que eu sempre penso na verdade sempre quando eu vou pro Boteco suco, algum suquinho e frango à parmigiana então esse prato gigantesco metade eu vou pegar para a viagem para começar a imprimar olha isso isso é prato para uma pessoa isso é mais uma coisa que quando eu cheguei no Brasil eu entendi que algumas quilos vai entrar no sistema mas eu não me importo porque é muito gostoso e agora a gente já já está perto para alguma outra rua bem famosa porque com certeza vocês já sabem né e eu quero levar vocês para falar sobre minha outra impressão quando eu cheguei e também me perdi um pouco vamos começar vamos começar com que eu nunca vi os prédios tão altos na minha vida sim é claro que a gente está na Avenida Paulista e eu não estou exagerando não eu sei que vocês sabem na Rússia e em Moscou a gente tem aquele bairro novo Moscow City com prédios altos mas isso é literalmente 7 ou 8 prédios algo assim e impossível comparar com Paulista porque aqui é uma rua inteira na verdade não só a Avenida Paulista tem os prédios altos em São Paulo mas isso é a ideia porque quando eu estava chegando só no Brasil em São Paulo eu não podia parar de tirar fotos da janela porque eu não vi nunca uma cidade que tem esse poder força altura isso é algo bem forte em São Paulo isso é algo que é muito marcante eu acho que é muito legal que o centro da cidade ele é tão vivo e ele não existe só durante o dia por causa dos escritórios isso é um lado inexplicávelmente maravilhoso que eu amo da Paulista aqui tem literalmente tudo porque aqui é universidade aqui é feirinha as pessoas vendem as coisas aqui os restaurantes para comer aqui é alguns lugares culturais aqui é a livraria aqui os lugares para sair aqui os lugares para jovens não para jovens aqui tem um monte de sistema de ônibus oh esses caras que eu gosto muito tipo a faixa de bicicletista alguma coisa assim que eu chamo isso e no mesmo tempo os eventos também acontecem aqui são algumas paradas ou algumas manifestações ou no fim de semana vocês sabem o que está acontecendo aqui no fim de semana? quando eu vi pela primeira vez nas fotos eu nem entendi como funciona porque eu não podia acreditar que alguma pessoa nesse mundo tem poder para parar tudo isso vocês viram a quantidade dos carros e das motos e o som esse barulho de Paulista aqui tipo a vida própria acontece eu não sei se vocês podem me ouvir agora bem porque eu quase estou gritando para falar e porque essa é como se fosse uma artéria artéria não sei se em português artéria também artéria em russo é artéria de São Paulo que sempre tem pulso da vida sempre alguém dirige outras correm outras bicicleta outros na moto delivery e tudo isso juntos às vezes me deixa louca porque é muita coisa no mesmo tempo no mesmo lugar que eu não vi antes mas eu acho que tem alguma paixão nisso tudo ah eu esqueci de falar sobre esses caras com skate né e 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 isso ainda no domingo aqui olha a quantidade das coisas da gente de tudo eu gosto da vibe aqui realmente muito eu gosto dessa mistura e que é paulista tem uma grande parte histórica também ainda tem alguns prédios dos anos passados e prédios novos e tudo isso junto e misturado e tanta coisa diferente e aqui eu já cheguei perto de masp ele agora está na reconstrução mas masp era uma das principais coisas que eu queria ver no Brasil quando eu mudei para aqui porque eu ouvi várias sobre esse museu e sou uma das mãos preferidas museus no mundo todo e uma coisa ótima cereja no bolo acho que vocês entenderam que o primeiro dia ele era uma explosão na mente por quantidade das coisas e lugares que eu vi e isso não era o final mais um pequeno passeio e eu fui para o metrô no mesmo dia primeira vez eu estava voltando para casa pela metrô em São Paulo aquele famoso e eu preciso dizer para vocês algo eu sei que eu sou da rússia eu sei que as pessoas se elogiam muito a metrô de moscow que ele é famoso por ser um dos metrôs mais lindos do mundo pode ser mais lindo do mundo não sei o que eu tenho um vídeo direito de metrô de moscow com todos os lados positivos e negativos vou deixar o link na descrição do vídeo você pode assistir depois porque acontece que quando o metrô é lindo histórico e velho ele tem os lados alguns negativos do metrô velho ele não tão moderno aqui eu me impressionei muito com os materiais de reconstrução que eles estão usando aqui coisas que dá para fazer aqui banheiros várias coisas diferentes aqui no metrô de São Paulo ele tem os lados bem legais esse lado moderno a gente às vezes está com saudade né como comprar passagem aqui eu me perdi vamos tentar aqui se ele conseguiu eu vou conseguir também acredita no seu potencial 2.000 anos depois obrigada esses máquinas são novos eu ainda não entendi direito como funciona e olha o tamanho do do bilhetinho diferente, novo olha deu certo única coisa que me surpreendi é que eu acho que o metrô podia ser um pouco maior pelo tamanho da cidade de São Paulo mas só porque eu sou da Rússia e em Moscou o metrô é gigantesco olha o tamanho e eu acredito que aqui as pessoas merecem também mais estações mas devem falar que tudo é muito moderno, limpo, seguro olha limpeza nota 10 outra coisa que eu gosto aqui no metrô é que existem os lugares preferenciais e em geral a ideia da fila preferencial brasileira é genial porque não existe nada assim na Rússia e às vezes acontecem escândalos por razão quem vai sentar quem não vai sentar quem vai ir primeiro na fila quem não é primeiro então aqui os lugares são definidos e as pessoas realmente respeitam e não usam esses lugares as pessoas são muito educadas no metrô de São Paulo eu sou nota 10 eu lembro que eu entrei e eu me impressionei com essa opção dos lugares preferenciais isso, isso é muito legal olha, as pessoas não precisam nem andar essa coisa leva eles de uma estação pra outra isso só você pode fazer quando o metrô é novo a gente por exemplo não tem isso porque tudo já é bem velho tem cheirinho de idade dos séculos e tudo quando é novo e moderno dá pra adicionar as coisas modernas que é legal elevadores vocês tem elevadores no metrô? a gente não tem aqui elevadores no metrô é a vida e depois como todo mundo me falou que eu estava no centro naquele primeiro dia eu cheguei em casa pensando que o centro de São Paulo é bem diversificado é bem moderno e cheio de prédios altos estranho mas não tem os prédios antigos e eu lembro que eu cheguei em casa e postei no instagram as fotos que eu tirei naquele dia falando para os meus amigos tipo olha como o Brasil é diferente olha como o centro da cidade está aqui olha como tudo está aqui e isso foi um momento de pagação do Mico de pago Mico porque depois de alguns dias ou semanas eu comecei a encontrar as fotos na internet com o teatro municipal com outros prédios do centro e eu entendi que a cidade não é assim como eu estava entendendo no início que tem um centro histórico tem um centro moderno tem um centro cultural tem um centro paulista e isso é também bem diferente vocês sabem na Europa nos capitais sempre centro e centro e tipo onde a praça primeiro aconteceu lá e centro e ainda e centro e sempre foi o centro então sim, depois meus amigos brasileiros me explicaram que alô mulher russa isso não é centro a gente tem prédios históricos você ainda não viu todo o poder de São Paulo e sim, algumas semanas depois eu descobri o centro histórico era o outro choque cultural ainda não vi tudo lá na verdade um dia é preciso pegar a câmera fazer um passeio com vocês e descobrir todos os lugares lá e isso era a minha primeira impressão sobre São Paulo ele era muito impressionante muito marcante e eu realmente vou lembrar sempre meus primeiros amigos nessa cidade gigantesca cidade que nunca dorme cidade que tem tudo cidade que tem todos, todas e tudo gente, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final deixa like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e até o próximo vídeo beijo no coração tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto